Bom dia, meus amores, como vocês estão? Estou bem, e vocês? Gente, vou gravar mais um pouco da minha rotina pra vocês. Eu acabei de chegar do trabalho, gente. E olha só, o que que eu me deparo com aquela louça cheia de vazia, esse chão que tá imundo. Olha a mesa como é que tá. Olha aqui no balcão. Gente, vazia pra todo lado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Roupa pra lavar. Gente do céu, olha aqui. Olha essa área, essa condição pra lavar. Olha aí. Só pra vocês verem pra começar a bagunça aqui, gente. Eu vou lavar aqui o roupa também. Só esse filho sem de roupa. Olha a ralha. Olha, eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Olha aqui. Olha a minha conquista, gente. Minha máquina de lavar de 17kg da eletrolux. Gente, eu tava doidinha que uma máquina dessa, porque a minha era de 12kg, ela não lavava o engredor. Gente, o engredor tava todo manchado. Mas graças a Deus eu consegui comprar essa, né? Graças ao meu trabalho. Ela tá com a capa. Ela é o modelo novo agora. E eu amei ela. Deixa eu cuidar lá dentro, porque a bagunça daqui tá feia, gente. Feia mesmo. E aí, gente, você tá dando um pouquinho a trilha. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Não é fácil, não, né, gente. Cheguei agora do trabalho, meus amores. É a capa que tá daquele jeito. Que aqui eu não paro, não, gente. É roupa pra lavar. Eu não sei se eu lavo roupa, se eu vim dentro de casa. Que é a bagunça que tá aqui fora também, só gente. Pra vocês vim dentro de casa. Pra vocês verem como é que ele vai lavar. E aí, gente. E aí, gente. Deixa eu voltar pra rotina da casa aqui. Porque tá fácil, não, gente. Isso é a bagunça que tá aqui, ó. Essa baguncinha que vocês estão vendo aqui. Só Jesus. Não é pouco, não. E aí, gente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que eu enchi no outro ali. Olha isso, meus amores. Olha, pia limpinha. Olha, vazia tudo limpa pra ficar pia. Tudo limpa, meus amores. Agora, gente, vou limpar esse fogão aqui, porque ele tá fazendo almoço. Tchau, tchau. 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 desanimado, meus inscritos tinham subido, subi meus inscritos, de repente meus inscritos baixou de novo, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que eu fiquei desanimado de isso, não quero lempar de si eu que se não vou gravar aqui em cima, que desanimou essa escuta. Se eu peço a ajuda de vocês aí, quem não é inscrito há muito tempo no meu canal, se inscreve, assine o sininho das notificações, deixe seu like. Eu vou ficar muito grata por todos vocês, já estou grata pelos meus inscritos que me chegam agora, eu agradeço todos vocês, vamos lá. Obrigado. 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 Minha pia está tudo beijo limpo e tudo organizado. Meu almoço, ó, já tá pronto Vejão ali, aqui é o arroz, ó Carne, estalela E, ó Minha carne tá prontinha, ó, eu também É isso aí Ó, minha casa tá limpinha, ó Deu organizada aqui na sala, limpei a sala O chão tá limpinho O chão também da cozinha tá limpo Porque eu limpei, limpei o balcão ali, ó Tá tudo organizadinho Agora eu vou estender roupa ali, meu gente E pro alvo tá pra lavar no tanquinho O chão tá limpinho Tchau, tchau. 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 Tchau.